Acróbatas de circo, vicialdes em adrenalina, comece agora mais um Pipocando. E se você curte uns bons filmes de ação, saiba que os dublês que trabalham nas filmagens comem perigo no café da manhã com bacon e umas explosões. Exatamente. É sério, você que é um cara que tem medo, você que é um cara muito medroso, eu quero te dizer uma coisa, o medo não existe, o medo é algo que você coloca pra turvar a sua visão e ver tudo errado. Foram um punhado de atores e atrizes malucos que a gente já falou aqui nos sete atores famosos que não usam dublês, a maioria acaba usando esse serviço aí. Dublê Express, você pede, ele vem, pula, faz um parkour e vai embora. Isso porque a profissão de dublê nasceu quase junto com a sétima arte, então assina seu seguro de vida porque hoje você vai conhecer o primeiro dublê do cinema. Desde antes da invenção do cinema, rolando em 1895, já existia muita gente disposta a correr risco, passar por situações perigosas, enfrentar baleias, tubarões, jacarés, subindo em prédios, pular em lugares perigosos. No circo e nas feiras de variedade sempre rolavam os acróbatas, os engolidores de espada, malabaristas, galera que fazia coisa com faca, todo tipo de artista que curtia brincar com a morte. E com a invenção do cinema não demorou nada pra esses profissionais começarem a ser requisitados pra fazer as suas loucuras na frente das câmeras. O que eles querem é público, é gente assistindo os filmes e se o pessoal gosta, então vamos colocar isso no cinema. Mas curiosamente, o primeiro dublê do cinema não foi um profissional do circo, cara, ele veio de um lugar muito mais incomum que foi do exército americano. Outros caras que driblam a morte. O ex-militar da cavalaria americana Frank Hanoi é indicado pelo Guinness como o primeiro dublê do cinema pela sua aparição no filme The Great Train Robbery. O Frank ganhou o papel de bandido nesse filmete, que mostrava um assalto a um trem em movimento, e ele ganhou esse papel por causa da sua habilidade que ele tinha de cair de um cavalo sem se machucar. As informações sobre o trampo do Frank são imprecisas, mas dizem as más línguas que o cara não recebeu nada pela participação do filme, ou seja, foi parceria. É pela visibilidade. Você vem e faz um filme conosco, né, assim a gente não vai pagar nada. Se ficar muito legal e muito bom, a gente ganha milhões. Do próximo. E quem sabe no próximo a gente chama você. A gente já conhece isso. A real é que o cinema era uma parada muito recente e também muito inovadora, né. Naquela época muita gente estava disposta a se arriscar e trabalhar de graça só pra fazer parte de um filme. O primeiro registro de um dublê que realmente ganhou alguma coisa pra se arriscar veio cinco anos mais tarde no filme O Conde de Monte Cristo de 1908. Esse aí já pagaram pros caras se arriscarem. Nesse curta aí, consta que os diretores Francis Boggs e Thomas Persons pagaram cinco dólares. Cinco? Era pra um acróbata pular de um penhasco de cara no mar. Tá certo que cinco dólares em 1908 equivale a mais de cem milhões de dólares hoje. Não, isso é 120 dólares. Tudo bem, mas mesmo assim o valor foi só simbólico comparado ao risco de morte, entendeu? Porque se você morrer você não vai usufruir do dinheiro. Você topa 120 reais pra pular de cara no mar. 50% de chance de viver, se quando você morrer, 120 dólares, vamos. Conforme o cinema foi avançando e os filmes foram existindo cada vez mais cenas perigosas, né, desafiadoras e mais cenas por filme também, a profissão de dublê foi tomando essas formas que ela tem hoje, né, mas demanda foi surgindo no mercado. Pra proteger os caras, uma série de dispositivos foram inventados por volta dos anos 60, como os cabos, uns bolsões de ar, umas paradas de segurança, onde eles são obrigados a usar nas cenas. Hoje em dia, galera, eu já vi até o Tom Cruise escorregando num brido. Hoje em dia, pra ser dublê em Hollywood, você precisa ser treinado em várias atividades, como os artes marciais, né, combate cênico, além de ser membro de alguma organização de dublês. Você não pode simplesmente ir lá, ô, vou ser dublê. Eu sou dublê. Todas as medidas são muito necessárias porque a parada é tão perigosa que até hoje em dia rolam mortes, cara, rola mesmo. Basta o cara cair um pouco errado e ele já era. E as cenas hoje em dia, isso a gente tava comentando, os diretores vários gostam de fazer na real mesmo. Então assim, vamos pular de um helicóptero, vamos, vamos pular de um helicóptero. Usa CG na hora de fazer um explosãozinha, mas na hora de pular de um helicóptero aí é real. Eu não quero gastar tempo nem dinheiro apagando os cabos. E o Pipocando de hoje vai ficando por aqui. Já pode soltar os seus cabos de segurança aí, vai se inscrevendo no canal e comenta aí embaixo o que você achou do nosso vídeo, tá bom? Com segurança. Liga o sininho sinistro no seu celular, assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação. Passa na lojinha, ó, estampas muito legais. Obrigado você que assiste o Pipocando todo dia, a gente te ama e esse projeto depende de você. Tia, larga os cabos de segurança e vem pro YouTube. Só vem. Sabe o que ele quer? Público, público, público. O que ele quer público? Não? Que mau gosto. É? Trocar público por... É, mas é boa. Eu tento, né?